Cidade linda, gente. Cidade de Jaguariúna. Precisamos vir mais vezes aqui conhecer a cidade. Olha que linda. Olha a cachoeira, gente. É muito linda. Tem até música ao vivo, gente, aqui pra gente ouvir. Eu vou ali... tem um rapaz cantando ali ao vivo. Deixa eu dar uma olhada pra ver se ele deixa a gente filmar ele pra jogar nas redes sociais. Vamos nos aproximar um pouquinho. Olha aí. Música linda que ele tá cantando, gente. Vamos ver. Oi. Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Podemos filmar pra jogar aí na rede social? Você vai jogar na rede social? Com certeza. Então vamos lá. Vou cantar uma musiquinha minha, então. Minha autoria mesmo, tá bom? Ok, obrigada. Vamos lá. Já faz tanto tempo que eu quero te falar Que a saudade no meu peito é tão grande pra aguentar Sei que é difícil para a gente se encontrar Vamos dar um jeito, porque hoje estou louco pra te amar Vem pra mim, oh baby, vem pra mim Porque hoje estou com sede de te amar Vem pra mim, oh baby, vem pra mim Eu te amo e pra sempre vou te amar Tranque bem a porta do meu quarto quando entrar Quantas coisas lindas o amor vai nos mostrar Esqueça as nossas vidas, tudo isso já passou Abraça-me bem forte e o resto a gente deixa pra depois Vem pra mim, oh baby, vem pra mim Vem pra mim, oh baby, vem pra mim Eu te amo e pra sempre vou te amar Vem pra mim, oh baby, vem pra mim Porque hoje estou com sede de te amar Vem pra mim, oh baby, vem pra mim Eu te amo e pra sempre vou te amar Eu te amo e pra sempre vou te amar Eu te amo e pra sempre vou te amar Valeu? Valeu, obrigada moço Valeu